Vamos recapitular a votação até agora, que decide o segundo nome, que na terça-feira vai estar disponível para a eleição popular pelo telefone. Quer dizer, ontem o Adriano já indicou a Helena e hoje, até agora, a Alessandra ganhou um voto e a Chayane ganhou dois. A Cristiana, a gente teve um problema de som, a gente não ouviu, mas ela votou na Chayane. Pessoal, eu vou direto para o confessionário para falar com o Sérgio. Oi, eu vou votar pela Chayane Equilíbrio. Vanessa, por favor, o seu voto. Cristiana, difícil. André, o seu voto, por favor. Bom, eu voto no Kleber, por ele ser muito mentiroso. Alessandra, quando quiser, pode dar o seu voto. Tá, é só para falar o nome da pessoa? Só. Chayane. Estela. Olá. Gostaria de ter o seu voto, se você achar necessário, uma rápida justificativa. É, então, meu voto é para o Bruno mesmo. Acabou de acontecer um episódio aqui que eu achei tudo esquisito. Eu poderia ter mudado, mas eu ainda acho o Bruno uma pessoa muito estável e um amigo bomba. Vamos agora aos últimos dois votos. No confessionário esperando já está o Kleber. Kleber, respira fundo e dá o seu voto, por favor. Meu voto é para a Leca. Bruno. Oi, Bial, como é que vai? Você é o último voto, fique à vontade. Diga aí, qual é o seu voto? Meu voto, Chayane. Tá certo. Então, se você quiser, pode voltar para a sala. Alessandra, por favor, volta para a sala que a gente vai anunciar o resultado. Tá bom? Também, obrigado. Pessoal, já temos o resultado da eleição. Ontem, o Adriano indicou a Helena para participar da eleição do voto popular de terça-feira. Continuam sem ouvir o Bial? Não, a gente não está te ouvindo. Nada? Nada. Nada. Lendo lábios. Eu vou continuar falando para ver se uma hora o som chega aí. Chegou? A gente está lendo lábios. Leitura labial. É? Eu vou fazer um sinal para vocês adivinharem quem foi eleita. Lá fora. Cruz. X. Ah, alguém contra alguém. Os dois. X. Chayane. Chayane. Exatamente. Chayane foi a mais votada. Isso. Exatamente. Chayane. Quantos votos a gente tem? Você caso disso, eu sei eu. Sabia se você falou a ideia de mim lá. Pô, queria que você votasse mim. Sério mesmo. Agora vamos ver como é que eles reagem e a gente fica só observando. Escrotice esse negócio. Eu sabia que iam ser duas mulheres, Bruno. Tenho certeza. Não, se falou de mim, podia ter votado em mim. Eu falei, é questão que votasse em mim. Eu não... Juro por Deus. Se estão achando isso, se achou que você pegava em mim, eu fui traído, eu queria que votasse em mim. Se você achou... Eu queria ouvir, Bruno. Bom, a votação de hoje, então, indicou a Chayane com cinco votos para, na terça-feira, o público decidir entre ela e a Helena para a próxima exclusão. A Leca, a Alessandra, teve dois votos. A Cris, o Kleber e o Bruno também tiveram um voto cada um.